Ó São Jorge, meu santo guerreiro, e trazês em vosso rosto a esperança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos tenham para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, fortalecei minha fé e defenda os guerreiros do boi caprichoso. Oquearó, Xosse, Batacuri, Ogunhe, Ogum! A lança revela o santo lutador, o santo grau protetor. Líder soberano dos templários, cavaleiro do nosso imaginário, do imaginário. Olhando para o céu, São Jorge na lua está, montado em seu cavalo branco, numa batalha do mar, tão humano quanto nós, vencendo o seu dragão, bastão divino para nós, santo de devoção. Santo de terreiro, santo brasileiro, que aqui na terra trava uma batalha tão difícil como atrói. Contra intolerância, contra o derrespeito, contra a miséria, contra o preconceito, contra o genocídio e feminicídio, corrupção, racismo e qualquer distinção de cor. Oh, Xosse das matas, armaduras de fé, lutando por nós, contra nosso orroz. Oh, Xosse das matas, meuと é de guerra, cavaleiro da flor, São Jorge Protetor! Olhando para o céu, São Jorge na lua está Montado em seu cavalo branco, numa batalha no lar Tão humano quanto nós, vencendo o seu dragão Mas tão divino para nós, santo de devoção Santo de terreiro, santo brasileiro, que aqui na terra Pra numa batalha tão difícil, tão ladrói Contra intolerância, contra o derrespeito, contra a miséria, contra o preconceito Contra o genocídio, extremo e suicídio, corrupção, racismo E qualquer extinção de cor Foixão-se das marcas, armadura de fé Lutando por nós, contra nosso alvoz Foixão-se das marcas, meu roubo é de guerra Cavaleiro da flor, São Jorge protetor Oh 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 oh